Eu não sou de capro, mas esse é o seu regresso Olhando pras estrelas eu vejo progresso Talvez porque elas sejam verges de amor E você parado encarando essa flor E a corda João trocou estação Não é primavera, não tem frustração E pra amores fracos não tem digestão Quando acaba a festa só resta Drummond E olha bem o quanto você já errou Quantas pessoas se machucou Será que sua vida é um filme de terror? Ou será que você é um mau ator? Sabe que eu nem sei e nem ligo mais Todos os humanos são tão iguais Olha essa letra de novo difícil E nós aqui de novo nesse edifício Calma, não precisa se jogar Vim te ajudar Deixa que agora é com Deus trovão E daqui pra frente é a solução Me liberto hoje gênio indomável Perdido na lâmpada vida é inesplicável Só o ódio nesse mundo que é inexorável E o que falta aqui dentro cê sabe não é palpável Sempre foi difícil olhar através Nadando nesse mar farto de cascavés Dançando Big Lemon sem mexer os pés Passados são igrejas só que sem fiéis Eu infarto o labirinto de fauna É hoje que eu descubro o emplasto Não me sinto farto A bondade nós sabemos é um fardo A bondade nós sabemos é um fato O mundo é uma piscina repleta de ratos Nossas ideias não correspondem aos fatos Há casos nesse peito sinatos E nós falando russo sem entender renatos Sabe que eu só vim te relembrar Quem mexeu contigo eu prometi matar Com as mãos sanguentadas de volta pra casa Muito feliz e ouvindo Maita Piedade 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 Oh pai Eles pedem piedade Maita eles pedem piedade Não vê que são heros mortais Ainda tem medo de errar Você errou três vezes E acabou com o universo todo Reconstruiu tudo Do inverso Porém melhor Se acham tão superiores Mas aqui de cima ainda ouço os gritos de socorro Que rasgam a garganta Mesmo depois de ter apanhado tanto Olha pra mim Se ainda acha que não sangra Depois de ter sonhado tanto Olha pra mim Se ainda acha que não morre um pouco a cada dia Depois de tantos corações quebrados Amor me chama de hipotermia Me chamam de Maita, Deus do caos As vezes eu choro As vezes eu rio As vezes eu queria ser menos mortal As vezes eu só queria entender melhor a vida Apreciar um pouco mais a paz Entender porque mesmo nela muitos lutam pela guerra E eu Hierógico quente desse mundo Ao encontrar você Hoje eu tenho piedade As vezes eu não tenho vontade De acabar com tudo Então amor não vai embora Não agora Você me mostrou que ainda bate alguma coisa aqui dentro